Sabrina confessa em conversa com Bifão que queria ficar com Rodrigo, mas que era melhor não, pois pelo confinamento a carência aumenta, mas que se ele desse mais mole acha que iria rolar, e disse que quem sabe ir mais para frente do jogo, mas também afirmou que é muito ciumenta e que por isso poderia dar problema e que vai tentar evitar, humm será que Rodrigo Pavanello também está afim de Sabrina ou é só ela que está afim dele?